Pessoal, pessoal, dá uma olhada na churrasqueira, bojinho, inacreditável, time do? Fazendo? Churrascar. Final de? Campeonato. Campeonato, foi vice-campeão, jogou bem em primeiro tempo, só perdeu pra vocês mesmos. Perdeu pra nós mesmo. E cadê o troféu? O cheiro levou pra casa dele, eu imagino. Ah não, aí não. Eu não entendi quem levou o troféu. Peraí. Manuel, chegue a realista. Manuel, chegue a realista. O que você pode falar daquele gol do Buiú? Ou não, tentou fazer o gol. Não pode falar. Pode falar do Buiú. Fala. Deve o Buiú. Teve três gols. Ele errou. William. Brema. Não. Ele pegou um gol. Ele pegou um gol. Ele pegou um gol. Foi. A bola tá rodada, ele joga a bola pra trás. Aí ele errou três gols. Não foi errou a bola daqueles. Não pode. Quem não faz... Toma. Não precisa ir lá na quinta-feira não. O Botafogo não foi assim? Você faz do quarto gol com o Tiquinho. Batava. Aí o cheiro... Tem que deixar aqui, ó. Você tem que pegar e deixar aqui pra... O que é isso, pai? Vocês ganhou do Unida Saúde. Foi, não foi? Do João Mãozinho. Do João Mãozinho. 21 de abril. Não, minha amiga. 21 de abril. Tá aqui o meu amigo José Evangelista. Aqui a... A confraternização aqui do cheiro. Cheiro não é pouca coisa não. Vou dar uma olhada aqui. Só que o cheiro não tá aqui não, tá, galera? O cheiro já foi embora. Levo. O rei do churrasco é o Borginho, aí, ó. Olha pra vocês verem. Dá uma olhada aí. Quem tá aí em casa, aí. Olha aí. E o que vocês me falam? Olha que carninha assadinha boa aqui. Olha aí. É o Manuel, tá vendo? O homem centroavante. O homem gol. Não fez gol hoje, não, mas lutou. Igual um bravo. Igual um guerreiro. Isso aí. Tá, isso aí. Vou pegar um pedacinho aqui pra comer, galera. Então tá aí, ó. Olha aí, ó. E aqui tá a família do Borginho, lá de casa. José Evangelista? Você tá falando de onde, José Evangelista? Você viu o churrasco aqui do time do Cheiro? Foi vice-campeão do torneizinho hoje, amigo do Xará. E o Borginho é um churrasqueiro. Vai aí, galera. O pistola que saiu mal. O pistola que saiu mal de lá. É. Vai cair uma água. Vai cair uma água pro ventaca, pessoal. Que onde era vindo, né, meu amigo Jãozinho? Jãozinho tá aí. Vai cair uma água pro caramba. Vai cair uma água pro caramba. Vai cair, chegar lá três horas depois. Valeu, Buiu. É o homem da festa. O Luiz também teve chance. Tá aqui o Joãozinho só na cervejinha. Rapaz, vai aqui, gente. Olha aí pra vocês verem. Olha aí, ó. Amistão. É, tá aqui o Lucas. Meu amigo Buiu. Esse Buiu vai ficar na história. Vai, vai sim. História, final de ano 2023. É isso aí. É o time do Cheiro, tá aí. A composição. Corriuza, Criuza. É isso. Estou marcando presença aqui na resenha. Estava ao vivo, galera. O perfeito familiar. Isso. Uma organização aí dos 50 anos da vida. Faz com respeito. Exatamente. Final de ano, aproveitar. Dá aquela pincelada. E o resto agora, esses 15 dias que faltam agora. Ficar em casa. Chega, né? Chega de futebol em casa. Graças a Deus. É isso aí. Esperamos a nossa. Vai, Criador. Quando vem, seja de melhor. Deus do meu que é. Saúde pra nós, todo mundo. Com certeza. É pra nós. É isso aí. Não, vou pegar. Esquenta aí, não. Tá aí o meu amigo. Olha lá. Fala, meu amigo. Fala. Fala, Buiu. Fala o que você pode dizer. Pode dizer tudo. Os seus ouvintes, tem quatro caras te ouvindo aqui, ó. Então, José Evangelista, então, Tome Ricardo, José Lucas. Ô, Galé. Galé. Deixa o recado aí. Vai chegar no... 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 Vai dar trabalho pra... Vai chegar no... Pra dar trabalho pra ele fazer gol. Tem que fazer gol. Vai acertar o pé agora? Vai ser... Vai ser agora assim... Ativo. Vai chegar lá pra fazer... Nunca. Vai chegar no... E podia ser campeão. Vai ser campeão. Você é o cara que faz alegria e o resto trabalha. Se ele não trabalha, o resto cai. Fim. Vai dessa forma. Tá aí o Buiu... Tá aí o Buiu falando que o próximo agora ele vai fazer, cara. Tá aí o Buiu falando que o próximo agora ele vai fazer. O amigo Luiz. Meu amigo Leandro. Correu. Tá ali o Fremengui sofrerador. E olha aqui, veja. Arroz, tá ali de boa. Olha o arrozinho dele. Só festa. Tem agora aqui. Tomate. Isso aqui é o que é esse gênero de joão? Pepino. Quem falou? Pepino, tomate. E aí, se eu ver. Tá uma delícia, não tá? É isso aí Olha aí galera Olha a carninha aqui Não bebo não O que é isso? Então põe um pouquinho aqui Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, eu tô precisando Tá aí meu Bojinho Bojinho, fala pra nós aí Por que que o Trintões Ou Cinquentão, no segundo tempo caiu É por causa que o Buiu errou o gol Ou porque não era o dia mesmo É por causa que o Buiu errou o gol Mas era um joguinho É um joguinho Aí no segundo tempo Aí a coisa não deu isso Mas tá bom Tá aí o Bojinho O homem da churrasqueira O homem que tá trabalhando nesse Nesse patamar aí O patamar do O Cristóvão entrou no jogo Depois saiu nervoso Depois ele vai ver a filmação Que ele falou coisa pra caramba Eu acho que nem lembro o que que ele falou Ele vai ouvir a filmagem Aí saiu bravo Rasgou a camisa, jogou lá Falou ciclante, ciclante, ciclante Mas tudo isso aí faz parte do jogo Ele tava nervoso Pro time não tomar aqueles gols bobos Né Cristóvão? Vamos por isso Mas ele é o amigão aqui do pessoal Isso aí faz parte do jogo Esquenta não Esquenta não Faz tudo parte Correto Cristóvão? Jogou bem Só que se não faz toma né Até chá com chá de ouro Até chá com chá de ouro Cristóvão e Bojinho Olha aí pra vocês verem galera É isso aí Churrasco O cara tava perguntando É de cinquenta O porno não tá acreditando O porno não tá acreditando O porno não tá acreditando É aqui ó o Manuel aqui É o Lucas Ele não tá acreditando Que é churrasco Acesse não Aqui a turma aí ó O Manuel O Lucas É churrascão do Cinquentão Entendeu? Parabéns Estão perguntando O cinquentão do cheiro Tá aí Aqui é o cinquentão do cheiro É Aí ó Em segundo lugar Nós perdemos Troféu Não, nós ganhamos 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 o troféu Isso aqui pra dar o troféu É que Cinquentão do cheiro O ano que vem Vai entrar pra brigar Pra brigar Pra brigar É isso aí galera Tá vendo José Jean Lucas Perguntando Foi eu Jean Lucas O ano que vem Nós vamos brigar Pra aqui Esse ano É como segundo lugar Uma beleza Mas aqui nós vamos Fazer churrasco É isso aí Tá aí Aqui na Vila Vitória Aqui no Jarrão Aqui ó O Jarrão É a carne É a caixa Tá cheia Tá cheia Olha lá pra vocês verem Só vocês verem De boa Não tem problema Olha o Cristóvão lá Olha lá Que tem Olha ali Dá uma olhada É galera É fácil Tem arroz Tem arroz Maionese Tem tudo ali Tem tudo ali É isso aí E de cá Tá a família Aqui do pessoal Aqui também Vou dar uma pinceladinha Pra filmar Esse pessoalzinho Aqui ó Olha lá Vou colocar eles Nas redes sociais Tem a menininha ali Olha lá Abro o canto Essa é a família Ali do Bojinho Olha lá Certo Aqui no cantinho Separado Certo É isso aí Coloquei a família Coloquei a família Do Bojinho Ali no YouTube Todo mundo olhou Correando ali Tá tudo Como que ela chama A Heloísa Tem quantos aninhos Um aninho Dois aninhos E oito meses A Heloísa É a caçulinha A caçulinha A netinha Do meu amigo Bojinho Olha lá Ela tá brincando Com terra Olha lá É isso aí mesmo Aproveitar Quando é criança Né Luísa Bruncane de boa É isso aí É Olha lá Tá o Bojinho ali Servindo ali Todo mundo É galera É isso aí Essa aqui é a família Do Bojinho Cresceu ali É isso aí Vamos lá Tá aí galera E eu vou aproveitar E vou dar uma pincelada aqui Subir ali pra cima E vou filmar esse Vou ver quantas horas Aqui é aqui Pra eu ir embora Galera Tem que ir embora Eu tenho mais coisa Pra fazer Vou ver aqui Vou ver quantas horas Aqui Sete e dez É isso aí É isso aí É isso aí mesmo Se o Bojinho faz aquele gol A história era outra Tá aqui o Bojinho Cristóvão Foi lá em cima Voltou Filmou É isso aí É galera Esse mês é a quinta Mas o mês que vem Nossa quarentena é só melhor Vai pensando Você sabe se o águo mineral Águo mineral tá de lá Tá de lá Vou dar um cristaladinho De lá De lá Vamos embora Fiquei com Deus Vou filmar ele De lá Vou embora Só um pedacinho Vou filmar O Campeão Noventa e cinco Nunca mais Vamos ali filmar O pessoal Do águo mineral Nós estamos aqui No jarrão Tá aqui meu amigo Tenório Esse é o Tenorinho E a irmã dele Que ela falou Que ela chama Rabeca Rebeca 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 Ou é Rabeca Ou Rebeca Qual que é Rebeca Três aninhos Cinco aninhos Cinco aninhos E o Tenorinho Tem sete Oito Nove 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 Cadê o Videnorzinho Não vem né Aí tá ali Não é seu pai não O seu irmão Tá lá Então tá bom Então vamos lá De lá eu já vou embora Já tá no YouTube já Saiu E a mamãe Tá ali Só que eu não leio O nome da mãe É Como é que é o nome Fabiana Ludmila 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 Não posso esquecer não Ela vai da cantora Ludmila Eu vou lembrar da cantora Eu vou lembrar da você Não tem nada a ver Mas Não tem comparação É lembrar que sim Quando eu começar a falar Cantora Eu já sei o nome Porque muita gente Pronto acabou Vou lembrar Só assim pra lembrar Eu decorei Quando eu não Chegava Trocava E agora Tá ali O time do Água Mineral Eu botei Eu coloquei um apelido Centro Avan Doceis Hoje Ele foi batizado Com apelido Só que eu não vou falar Vocês vão assistir E na hora que ele fez o gol Eu falei o apelido Dele Tinha de colocar Como eu coloquei Renato Brocador O Padre O Padre jogou O Padre jogou pra vocês? Não O Padre você jogou Você sabe quem é o Padre? O Padre Você não sabe quem é o Padre? Jogou não, né? Mas você sabe quem é o Padre? Quem que é o Padre? Jogava no Padre do Silvio Não O Padre é o O Mauro Ele joga e pede desculpa O Mauro Jogou no Viracop Não jogou pra vocês não? Jogava que Jogou por isso é saúde Ou Ele pega e desculpa Todo lance que toca Ele erra É ou não é? Pegou Não tinha outro jeito E hoje eu fiz um apelido Joia mesmo Pai do princípio Jogador do Atlético Atlético Mineiro Sai ver depois Ele não vai gostar muito não Mas Não posso nem fazer Posso nem falar Se ele não Com todo carinho Embagrece um pouquinho Que você faz mais gol Se ele não tem corrida mais Não tem Rapaz Eu gravei a briga dele Ele fez um Ele machucou Mas não foi desse tanto não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fala meu amigo Tá aqui meu amigo Vem cá Ó Eu fui lá Vem cá Os dois Parazinho Ó Uma porradinha Uma porradinha Olha lá galera Esse aqui é o pé do Pará Pé de Paco Pé de Paco Gente Isso é Você não tem uma cerveja Vocês não estão acreditando Eu estava aqui no cheiro O cheiro está fazendo churrasco Só que o cheiro não está lá não Está não? Vai embora Não, eu não dei lá Pô Ele levou o troféu Levou o troféu com tudo Pô Estou nem ali Estou te filmando Aquele tem não Até 14 Com Deus Dá um abraço A sua esposa lá Falou Tá aí galera Você sabe do link Você vai entrar no YouTube Canal de esporte Canal de esporte TV Vocês não sabem? Não sabem? Você sabe? Sabe Não? Não Eu estou para cá agora Eu estou para cá agora É Agora eu estou para lá Eu estou para lá Eu estou para lá Depois que você entra aqui Você vai ver o jogo Aqui está o Anilson Aqui está o Anilson Adenilson Está aqui meu amigo Adenilson Lá do Pará Qual cidade que é do Pará? Castanhal 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 Está aqui o Anilson aqui galera Vem aqui para Itubiara Aqui está o Anilson Aqui está o Anilson É do Anilson Fica ali Meu amigo Braz Ô Braz Como é que você bateu a falta daquela Braz? Como é que você vai contar lá em casa Uma falta daquela? Na barreira? Nacional lá em Castanhal Nacional? A loja é nacional Tem lá no centro O gol do Decaí Deu alegria O gol bateu São Miguel do Guamara Ferreira Hoje o homem do gol foi o Ademir Fez dois gols É massa Estava devendo e muito Foi bom A feirinha Do lado da feirinha Sem perguntar A feirinha Que ela bora Estou vindo lá Do lado da feirinha Desce Você passa a porta Tem a rodoviária Calma aí Com o cheiro fazendo churrasco Vai meu Tá Não tem não Depois você pode me pique Quero não Tá Está aqui meu amigo Quase caiu Quase caiu Não caiu Esse link aqui Está vindo lá do cheiro Com o churrasco dele O cheiro fez churrasco Tive de filmar Você viu lá Nunca vi O cheiro fez churrasco Só que ele não está lá não Correu Está aqui o Vascaíno Perguntando aqui Parabéns meu amigo Parabéns pelo título O Charles Durão está falando para você Parabéns por não ter caído o Vasco Porque ele também é vascaíno O Charles do Olhão do Viracopo Falando com você Dando um alô com você O que não cai mais não E o Charles Ele é vascaíno Charles Durão É Meu amigo Um Um Dois Três Quatro vascaíno Brincadeira Quatro vascaíno Eu estava ali gente Filmando O cheiro fazendo churrasco Tem nosso Por campeão Ou Cadê o Francisco Pesco da ropa Ser campeão Essa porra Parabéns por isso Ou Hoje eu estou Imaginando Aqui Eu estou dando Eu estou dando moralzinha aqui Para o atleta que eu ganhei Mas lá no fundo Não sai não Foi o treinador do atleta Cadê meu amigo? O treinador do atleta O Jander Dos quarentãos Quarentãos Foi O Gerard Preto Foi Eu e o Estava aí Sábado passado Você joga aí Eu sei do não Ele estava me devendo Essa camisa Ele me deu Aí eu estou usando ela Lateral Lateral direito Ele emagreceu muito Tá? Emagreceu muito Ó Quer ver o feijão? O Charles está perguntando aí O Charles O goleiro Não sei mais devagar Que o barro não vai cair não O Charles Está falando O Charles Cai Responde para o Charles Daí Vai sair Vai sair Vem tudo que vem Vai Você está perdendo a presidência Agora Tá boa É o Charles O Charles O Charles O goleiro do Viracopla Falando para você Está de boa Solta O goleiro Chalão Está aí Estamos juntos Está na venda Chalão é de boa Estamos juntos É isso aí Obrigado 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 Vamos lá, vamos lá E aí, já, pronto! Ah, eu perdi lá na feira. Não, 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 não. Mas tem que ser muito legal. E o pé é bom. Conta o meu mesmo. Vou mais. Falou. 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 Não caiu, mas estamos aí. A gente vem, tá todos juntos. Beleza. Tá aqui o Ronaldão vascaíno. Aqui tem um flamenguista. E aqui também é? Flamenguista? Tô ferrado, gente. Tô meio só de cobre criada. Não, o Vasca é parceiro. Vasca é parceiro. Vais, patafogo é parceiro, gente. Esse é o melhor, ó. Vai! Gente, o cheiro tá fazendo churrasco. O cheiro. Tem que fazer mesmo. Chegou. O último ano chegou. Olha o Char perguntando. O negão, devagar aí. O Char durão. Meu Char, abraço. Estou perguntando aqui. Ai, ai, ai. Olha quem está aqui. Boa noite, minha amiga Luzia. Aê, sabadão. Está aqui. Olha quem está aqui falando aí, Luzia. Está de boa. É isso aí. Meu amigo, o homem que promete a leitão e cumpre. Meu amigo Divanildo, o homem flamenguista. Olha aí. Esse aqui é fera. Não tem jeito não, galera. Esse promessa e cumpre. É isso aí. Está aqui o meu amigo Divanildo. Lateral de leito. Olha aí, negra. Cheio de cabelo aí. Olha aí. É isso aí. O Tico está ruim. O Tico está ruim. O Tico está ruim. Vai devagar. Está ruim? Está ruim? O Tico está ruim. Vai lá, Lua. Vai lá, Lua. Vai lá, Lua. Olha o negócio meu. O que é que é isso? O que foi? Você sumiu? Foi lá para ganhar balinho, para ganhar maçãzinha. Sumiu de mim. Você acabou. O Tico está ruim. Meu pai me sentindo aqui. Você acabou o hotel. Onde você está? Chegou agora? Vamos lá. Não pode chegar. Você vai lá em cima não. Agora só... Agora você me pega. Já acabou. O que é que é que é que vai lá? Fechou? Um abraço, meu amigo Gildenor Não Gildenor, Gildenor 8 aninhos Ou 7, 9 aninhos E o Tenor 10, 9 11 Você tem 9 Que é o Gildenor E tem 11 Tenor é aquele Tenor, é isso aí E a mamãe, que eu aprendi o nome dela Ludmila, a cantora Ela não gosta não Não gosta não, né Ela não gosta Seu pai tá lá? Eu passei lá e não tava lá? Aí tá ali Vai lá, vai com Deus Deixou? Tô indo embora É isso aí, galera Vamos encerrar por aqui Minha amiga, eu tô indo embora Vou deixar essas pedras aí Tá aqui o garçomzinho aqui do Jarrão Certo? E eu vou agora encerrar por aqui Vou encerrar aqui com o meu amigo Tito E a recenha Aqui foi do Cinquentão e da água mineral Ok, galera? Água mineral ali Vou encerrar com eles aqui Vamos embora, tá ok? Com um abraço e com Deus aqui É isso aí, galera Então vamos encerrar aqui Então vamos encerrar por aqui É... Vamos encerrar E acabou Meu amigo Leandrão Que tá aqui hoje De boa Fogando o grupo da bola E é isso aí, galera Vamos encerrar por aqui O... O... O campeão aqui Da... Torneio de amigos do Xará Amigo do Xará É isso aí, galera É amigo do Xará É isso aí mesmo É amigo do Xará Entendeu? Vamos encerrar com ele aqui Eu vou encerrar oiano aqui Pra acabar por aqui, ok? É... Vamos lá Torneio de amigos do Xará Torneio de amigos do Xará O futebol X super massa Ele é o super centro Em 2023, Água Mineral Sacou campeão Com 5x0, galera É... Dois gols do Demir Um do nosso amigo a detrair E o Lua quem foi, né? O Rogério O Rogério Ah, eu... O Rogério O Rogério fez só um? Só um O Rogério fez gol? Não, não, não O Lauro fez um? Não, não, não Esse não Dois gols do... Vamos repetir, galera Dois gols do meu amigo Ademir Dois Mundural, três O outro em decrair, quatro E o outro... O Rogério O Rogério O Rogério Aí, fez bem Fez um gol Esse mesmo, fez Só que eu não vou colocar o apelido dele agora não, galera Você assistir lá Você vai ver o apelido que ele ganhou Agora, a partir de hoje Ele ganhou um apelido que saiu certinho pra ele Caiu de luva Caiu de luva o apelido dele Eu quero saber Então, você vai assistir lá Você vai ver No canal do Esporte e TV Daqui vai pra lá Resenha aqui do Suquentão E o Suquentão fez a resenha, galera Só que o Cher não tá lá, não É Bordinho, né E Emanuel comandando E de cá Na resenha Tá aqui meu amigo Ademir Companhia Limitada Vou te pedir aqui Nove de Dezembro, dois mil e vinte e três Suízo Natal Pra todo mundo Pra minha Voltamos onde vem Dois mil e vinte e quatro Campeonato Um abraço É com Deus, galera É lá